Vinícolas de todo o Brasil apresentaram mais de 250 rótulos para degustação e harmonização com salames, queijos e azeites premiados. Essa foi a Expovites 2024, um ponto de encontro no Distrito Federal entre os apreciadores e os produtores de vinhos. Veja como foi. A Expovites Brasil 2024, realizada no Parque Tecnológico Ivalducense, em Brasília, em sua primeira edição no Distrito Federal, veio para valorizar a produção nacional de vinhos, principalmente no Cerrado Brasileiro. A gente deseja muito que o brasileiro consuma mais vinho e mais vinho nacional, porque a partir do conhecimento, das degustações que a gente faz, essa oportunidade é que a região tem de conhecer os vinhos do Sul, os vinhos do Cerrado, os vinhos de coleta de inverno, os vinhos brasileiros de modo geral. Se para os visitantes já foi um prêmio ter um evento dessa grandeza, reservado especialmente para os vinhos, imagina para quem cultiva uvas a poucos quilômetros dali. E assim a gente espera com a Expovites Brasil também, ao longo das edições, que a gente consiga ter essa relevância a nível nacional, porque para os produtores, para quem produz vinho aqui, é muito importante esse reconhecimento do público brasileiro. Nedian tem acompanhado o crescimento da produção dos vinhos no Cerrado e sabe bem da representatividade da Expovites para o cenário regional. Vamos dizer, há 20 anos, talvez ninguém pensaria que isso poderia ser possível aqui, na região do Padef. E isso se mostrou ao contrário. Então tem grandes vinícolas surgindo, com grandes produtos, que com certeza vão ganhar o mercado nacional e, por que não, internacional. Os vinhos brasileenses ocuparam um pavilhão exclusivo. O primeiro Sauvignon Blanc produzido na capital federal já nasceu premiado. Nosso Sauvignon Blanc é safra histórica, só 600 garrafas, já ganhou duas medalhas de ouro. É um vinho que está surpreendendo paladares. E isso é muito bom para a nossa cidade, é muito bom para o negócio que nós estamos começando aqui. A gastronomia também foi um dos destaques. Produtores rurais de diversas regiões apresentaram ao público uma variedade de azeites, queijos e salames. Fazer com que as pessoas consigam experimentar, que a gente passe pela dificuldade lá na gôndola do cliente achar que o produto é um pouco mais caro e não tenha confiança de comprar por nunca ter experimentado. Então, estando aqui, escutando um pouquinho mais sobre a nossa história e sobre a qualidade do produto, a gente consegue fazer várias vendas e fazer o produto se tornar conhecido mesmo. Eu sou a quarta geração da minha família de produção de queijo e tem queijo que a gente produz com o mesmo fermento da época do meu bisavô. Desde 1945, a gente só vai refazendo o fermento. É o mesmo fermento. Então, são receitas extremamente familiares. Chefes de cozinha estavam atentos à qualidade e tradição desses alimentos. Não é mesmo, Tiziana? Mas essa parte de queijos, azeites e chargutaria está sendo incrível para mim ter o contato diretamente do produtor e provar toda a linha de produtos. E eu estou fechando vários negócios aqui. A primeira edição da Expovitz já deixou uma boa impressão para os visitantes. Eles gostaram tanto da experiência que já fizeram planos para retornar no ano que vem. Eu não sei nem o que esperar para uma segunda edição, mas tenho certeza que o pessoal, eles são danados em surpreender a gente, né? Tenho certeza que eles vão conseguir. Tomara que tenha anualmente, porque vale a pena tanto para os expositores quanto para o povo de Brasília. O crescimento da produção de vinhos no Cerrado é enaltecido também por quem tem paladar refinado. Nós temos vinhos excepcionais no Cerrado, nós temos vinhos excepcionais em Brasília, no Distrito Federal. O Rio Grande do Sul comparecendo com vinícolas aqui, o que fortalece a nossa região e o vinho no país. A partir da colheita de inverno da dupla poda, os vinhos do centro-oeste ganham muita importância no cenário nacional. A Expovitz 2024 reuniu mais de 70 vinícolas brasileiras e apresentou mais de 250 rótulos para degustação. E a expectativa segue alta já para as próximas edições. Nós faremos uma feira ainda maior. Ao invés de 70 vinícolas, provavelmente teremos o dobro de vinícolas aqui e muito mais expositores também da parte de insumos, equipamentos, parte de conhecimento, né? Então será um evento ainda mais completo o ano que vem. Esse é o nosso objetivo.